Estudo Bíblico 20 Identificando a Igreja Verdadeira A enciclopédia das religiões afirma que existem nove grandes religiões no mundo. Entre essas está o cristianismo, que por sua vez está dividido em mais de 35 mil grupos. Como distinguir entre esses grupos a Igreja Verdadeira? Somente a Bíblia pode nos ajudar. A cada dia aumenta o número de igrejas, confirmando a profecia de Jesus que nos últimos dias isso aconteceria com o surgimento de falsos cristos e falsos profetas. É oportuno perguntar, como encontrar a Igreja Verdadeira? Quais são as marcas que identificam a Igreja de Deus? Quantas igrejas a Bíblia afirma serem verdadeiras? O apóstolo João afirma no capítulo 7, verso 17 Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Paulo escreveu a Timóteo que a Igreja do Deus vivo tem colunas e é baluarte da verdade. Para João, quem quer fazer a vontade de Deus e encontrar a Igreja Verdadeira, deve observar a doutrina. Paulo enfatiza as colunas, ou seja, a estrutura que dá apoio e que sustenta a Igreja de Deus na Terra. Hoje vamos apresentar oito colunas que sustentam sua Igreja. A primeira coluna encontramos em Efésios 2, versos 19 e 20. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sonhos da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. A Igreja de Deus é edificada sobre o fundamento dos profetas, que é o Antigo Testamento, e está fundamentada no ensino dos apóstolos, que é o Novo Testamento. A Igreja do Deus vivo tem suas crenças fundamentadas em toda a Bíblia. A segunda coluna é apresentada em Atos 16, verso 30, quando o carcereiro perguntou a Paulo e Silas, Senhores, o que devo fazer para que seja salvo? Paulo respondeu, Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e tua casa. A Igreja do Deus vivo deve ensinar que Jesus é o único e absoluto salvador e intercessor. Encontramos a terceira coluna em João, capítulo 14, versos 1 e 3. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. A Igreja do Deus vivo deve manter o ensino bíblico da vinda de Jesus nas nuvens, com milhares de anjos, e que todo olho o verá. Nesse dia, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e os vivos serão transformados e reinarão com Cristo no céu por mil anos. O apóstolo João, em Apocalipse 12, verso 17, nos apresenta duas colunas que sustentam a Igreja de Deus. Irou-se o dragão contra a mulher e foi guerrear contra os que guardam os mandamentos de Deus e tenha fé em Deus e tenha fé em Jesus. A Bíblia diz que aquele que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Aquele que diz, eu o conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. A quarta coluna da Igreja do Deus vivo é a aceitação da lei de Deus como norma e prática para seus membros. Nesse mesmo verso, encontramos a quinta coluna da verdade. O apóstolo João afirma que essa igreja mantém o testemunho de Jesus. Apocalipse 19, verso 10, afirma que o testemunho de Jesus é o Espírito de profecia. Ou seja, dentro da igreja que segue os dez mandamentos, Deus dotaria alguém com o verdadeiro dom de profecia. Deus sempre teve seus profetas no meio do seu povo. A igreja do Deus vivo deve ser guiada pelo dom de profecia. A sexta coluna está relatada no capítulo 58, verso 13 do livro de Isaías. Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, e se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs. A igreja do Deus vivo não ensina as pessoas a abandonar o quarto mandamento da lei de Deus. Ela aceita o sábado como o verdadeiro dia de adoração a Deus. A sétima coluna da verdade está relatada em Apocalipse 14, verso 6. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação e tribo, língua e povo. No Apocalipse, anjo significa mensageiro. Temos aqui três anjos indo a todos os lugares do mundo. A igreja do Deus vivo deve levar o evangelho eterno a todos. Ela não é um movimento local, estadual ou de poucos países, e sim mundial. A oitava e última coluna é apresentada pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 6, versos 19 e 20. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? A igreja do Deus vivo deve manter o plano original de Deus quanto à alimentação e ao cuidado com a saúde. A igreja do Deus vivo é a que contém toda a verdade, em comparação a outras que ensinam somente parte da verdade, desviando as pessoas do assim diz o Senhor. O importante da igreja verdadeira não é o nome, e sim suas doutrinas. Continue ouvindo a voz de Deus e tome, hoje mesmo, a decisão de fazer parte da igreja do Deus vivo. A igreja verdadeira não é o nome, e sim suas doutrinas. A igreja verdadeira não é o nome, e sim suas doutrinas.